Essa música em especial, ela começou simplesmente com isso aqui, inclusive vou tirar teus efeitos Com minha própria voz fazendo isso aqui Fala galera do Filtro Brasil, aqui quem está falando é o compositor e produtor Cabreira Sou produtor e compositor de algumas músicas como Sapequinha do Eduardo Costa, produção de Louca de Simone Simari, Abadinho de Gelo e várias outras E hoje vamos estar contando um pouquinho como é o processo de produção, criação e como foi feita algumas músicas legais que você está curtindo por aí Vou falar um pouquinho de como foi criada a música Chucky Chucky Que tive um prazer de fazer com três amigasas minhas, que é Sherry Smith e Joel Irland Muita gente me pergunta como que começa uma música, como que se gera, como que você começa E pra mim, no meu ponto específico, tem coisas que não tem muita explicação Ou seja, pra mim começa tudo muito ao contrário, começa primeiro na mente e depois você joga isso pra fora Então vou mostrar um pouquinho pra vocês a parte mais técnica aqui de como que funciona isso aqui Não tem um formato, não tem um padrão exato Aí o que acontece, dentro de um sistema que a gente fala assim que nem o Logic, que são programas feitos justamente pra criar música Você coloca uma série de plugins, que são coisas que façam alguma coisa específica Como se fosse um atualizador virtual e coisas assim Aí esse somzinho que eu fiz com a própria voz você transforma Aí você vem e agrega mais algumas coisas Toda música que você vê, que seja urbana ou esse tipo assim, geralmente você vai ter um drop Que é uma coisa que começa na música e isso vai ser repetido durante a música inteira Depois que você começa aí, aí você começa com a música assim, começa a agregar coisas Pra mim o Showel e Randy são uma das referências que tem hoje da música latina Reggaeton e tudo mais, que é um reggaeton bem rua E se vocês começarem a analisar e começarem a olhar pra trás O reggaeton que todo mundo hoje tá falando hoje no mercado E não tá falando hoje no mundo Ele cresceu como se fosse o funk daqui Utilizavam as mesmas palavras, obviamente traduzidas O flow saiu do mesmo lugar, saiu das ruas As festas como eram feitas E como algumas elas são feitas até hoje foram assim Só que ele foi mudando, ele foi evoluindo, foi criando e foi se juntando com outros ritmos Então o que eu queria fazer, eu quis fazer uma música, queria fazer um ritmo Porque isso é uma mistura de muitas coisas que misturasse o reggaeton com o funk Então quando você vê a voz dele aí Essa parte do bar É bem latina, mas aí você tem as guitarrinhas que é do brega funk Essa mistura da guitarrinha do brega funk, que é essa aqui Bem entre aspas, brega, que brega é uma coisa que eu gosto Eu chuntei junto com eles, eu coloquei isso aqui Que é uma linha de guitarra que quem conhece o reggaeton sabe Que é muito utilizada pelo Dary Yank Que é uma linha de guitarras, que faz você isso aqui Então se você começa a ver, a gente está falando aqui uma música que tem 97 canais de coisas Mas que tudo vai estar girando em cima do que? Desse drop que a gente falou aqui hoje, que é essa aqui Da guitarrinha do funk E também desse que desceu do reggaeton Então quando você se completa Ele acaba chegando uma massa de coisas que acaba sendo familiar para os dois lados E isso é uma coisa muito importante De que quando você junta dois artistas que tem um hilo de ligação muito forte E isso pra mim foi tipo um sinal, não sei da onde Como me marcando e tipo que juntasse eles dois Então tipo assim, não tem uma coisa prefabricada Parece que a música vai te pedindo as coisas Às vezes a situação vai te pedindo E ela vai marcando e te colocando as pessoas justamente no lugar Então dentro de todas essas coisas que eu estou mostrando para vocês Também se vocês começam a diminuir ponto por ponto Você vai ter coisas um pouco do nordeste De novo, você vai ter reggaeton pesado e forte e bem marcante Vai ter coisas de sertanejo Eu tenho umas partes de baixo de sertanejo também que eu gosto também Eu tenho o jegue do funk É mais um exemplo de você misturar duas coisas completamente diferentes Com idiomas diferentes, com culturas diferentes E você conseguir misturar e que as duas coisas conversam muito mais Se você começa a criar ou olhar a história para trás São duas coisas que conseguem fazer duas nações se encontrar A cultura que sempre vai ser marcada e sempre a ponta inicial vai ser a música Ou uma guerra Então a música em si é o jeito mais fácil de intercambiar coisas De juntar, de você evoluir e você colocar coisas diferentes nela Uma coisa que me marcou muito também foi na virada do ano retraçado Que o presidente de uma gravadora um dia ele me liga A gente ficou conversando, botando o papo em dia E ele veio e me falou assim Meu, o que você está pensando para este ano? Falei, como assim? Não, no ano retraçado você trouxe bachata Ninguém conhecia bachata, ninguém faz bachata E você veio e trouxe as primeiras bachatas e o negócio começou a andar Você começou a misturar elas O povo começou a absorver até chegar no ponto que hoje Tipo assim, só se está se falando de bachata Depois você veio e trouxe o eletrônico Que naquela época só estava se fazendo o sertanejo Com baterias e tudo mais E aí eu comecei a colocar coisas eletrônicas Como exemplo na música da louca da Simone Simárias E você começa a ver, tudo muito programado aquilo lá Mas ninguém achou estranho Por quê? Porque foi de um jeito natural E agora... Por isso eu quero saber o que você vai fazer Eu falo, não, dessa vez eu quero colocar cúmbia Que é um ritmo latino também Que eu cheguei a tocar quando era um moleque 14, 15 anos E que tem uma coisa muito particular que faz Que é um ritmo que ele chama... Que é um instrumento que se chama guira É como se fosse um trenzinho E aí ele me falou Meu, o que você sente você conseguir fazer uma coisa dessas aí? Tipo assim, você pensa assim Eu vou fazer com que uma nação de 220 milhões de pessoas Que nunca na vida ouviram falar do que cúmbia E isso acaba sendo familiar para uma nação de 220 milhões de pessoas E que outras nações vizinhas já é uma coisa natural E quando essas pessoas de lá entram no país Que nunca ouviu Começa a soar natural Ah, isso é cúmbia Ah, Gustavo Lima, entre aspas Ah, é... Se é Felipe Ah, tal outro Começam a utilizar Então, para finalizar Isso aqui também é um exemplo disso De colocar um ritmo que para o Brasil não tem nada a ver Mas agora está absorvendo Para lá fora, que também a música funcionou muito bem Estão ouvindo o Jerry Smith cantando o idioma que não tem nada a ver Mas aplicado de um jeito que acabou que eles estão absorvendo E achando-se familiar Acabou dando muito certo E acabei ficando muito feliz com o resultado de tudo isso aqui Então fiquei muito feliz Porque acho que a gente conseguiu alcançar isso Foi uma música que rendeu E eu curti muito E foi um lance muito legal E que eu curti muito fazer Se inscreva no canal aí Ative o sininho Valeu, obrigado